Continuando a estudar a teologia do livro de Salmos, agora na nossa décima segunda aula da introdução teológica de Salmos da escola Charles Spurgeon, vamos falar sobre papéis que Deus desempenha como rei da história, como rei da criação. Na última videoaula nós falamos que Deus, como criador e rei, ele tem a função que era esperada dos reis no Antigo Oriente Próximo de ser um juiz justo, suzerano da aliança, guerreiro poderoso e um pastor cuidadoso. E hoje, nessa videoaula e na seguinte, vamos falar de Deus como esse juiz justo, esse rei que tinha como função, que tinha como papel no Antigo Oriente Próximo fazer justiça, cuidar daqueles que eram mais fracos, cuidar daqueles que viviam à margem na sociedade. Então, quando nós olhamos para o mundo do Antigo Oriente Próximo, nós percebemos, por exemplo, que se esperava do rei que ele preservasse a ordem na sociedade em que ele vivia, que ele liderava, e esse rei, então, tinha que cuidar daqueles que poderiam ser explorados pelos mais fortes, pelos mais poderosos. É muito interessante olhar, por exemplo, para uma dinastia egípcia, especialmente a décima segunda dinastia do Egito, ali você vai encontrar reis cujos nomes, cujos títulos são ou ma'at, que é justiça, ou ma'á, que é justo. O segundo ano do rei Hammurabi é chamado de o ano em que Hammurabi, ou que o rei Hammurabi fez justiça na terra. Então, era comum e esperado que um rei justo, por exemplo, libertasse, ou declarasse a libertação dos cativos, especialmente daqueles que se tornaram escravos, cativos, por causa de dívidas, porque não tinham condições de pagar as dívidas que possuíam, por serem muito pobres. Então, o rei, ele cuidava dessas camadas mais fracas e impedia que os mais fortes, que os mais poderosos, economicamente, ou por influência na sociedade, usassem do seu poder para explorar os mais frágeis. Nós temos situações na Bíblia em que o rei exerce essa justiça, atua como juiz, ou seja, o rei não é apenas o poder executivo da nação, mas ele também é o poder judiciário. Por exemplo, você vai lembrar daquela situação de Salomão, em que ele precisa decidir qual das duas mulheres é, de fato, a mãe da criança que sobreviveu, e ele precisa usar de sabedoria e discernimento para tomar uma decisão ali. Você também vai se recordar que o próprio Absalão foi ganhando a empatia do povo de Israel, quando Davi ainda estava vivo, quando as pessoas chegavam para buscarem uma audiência com o rei, para que o rei decidisse os seus casos, as suas questões. Absalão dizia que o rei estava muito ocupado e falava quem dera eu pudesse julgar as questões, os casos entre o nosso povo. Claro, querendo a posição de rei que pertencia ao seu pai. Então, o rei tinha essa função também judicial no mundo antigo de julgar questões, de avaliar questões, e um juiz justo era a descrição desse rei ideal. Eu quero tratar com vocês aqui, apresentar para vocês uma citação do Código de Hammurabi, da introdução do Código de Hammurabi, que você tem projetado aí no seu slide, que diz o seguinte. Então, Anu e Bel chamaram pelo nome Amin Hammurabi, o príncipe exaltado temente a Deus, para trazer a regra da justiça na terra, para destruir os maus e os que praticam o mal. Assim, o forte não poderia ferir o fraco. Assim, eu deveria reinar sobre os povos, de cabeça preta como shamash, iluminar a terra para aumentar o bem-estar da humanidade. Perceba aqui como o rei é visto como sendo responsável pelo bem-estar do seu povo. Ele é representante do Deus Sol. O Deus shamash estava associado à justiça. E assim, Hammurabi impediria que o mais forte abusasse do mais fraco e, então, estabeleceria a regra da justiça sobre a terra. A função do rei, então, era destruir os maus, era impedir que os ímpios praticassem a maldade no meio do seu povo. E essa expectativa em relação ao rei ideal, obviamente, Hammurabi está sendo descrito aqui de um modo idealizado, de um modo estilizado. E certamente ele não era esse rei perfeito, como ele apresenta-se no início do seu código. O Deus Israel é um Deus que realiza justiça de forma plena. O Deus Israel é um Deus em que o fiel pode confiar, como o grande rei sobre toda a terra. Esse Deus faz justiça no tempo certo. E ele não permite que o mais forte use do seu poder de maneira constante, de maneira permanente, abusando daqueles que são mais fracos. Então, vários salmos vão realçar Deus como o juiz justo que traz a equidade, que traz a retidão sobre toda a terra. Então, vamos olhar para alguns textos que apresentam Deus como o justo juiz. Alguns salmos vão mostrar Deus como aquele que ama e exerce a justiça no seu governo. O salmo 99 começa dizendo, o Senhor reina. Tremam as nações diante da presença desse rei. Esse Deus que reina e esse Deus que é chamado de Deus Santo é apresentado no próprio salmo 99, versículo 4, da seguinte forma, projetada para você. Rei poderoso e amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Veja, Deus é descrito aqui como um rei poderoso que é amigo, literalmente no hebraico, que é amante da justiça. Esse Deus que é inclinado a fazer o que é reto, o que é justo na vida do seu povo, na vida das nações, que fez em Jacó aquilo que é direito e justo. Então, veja como Deus Israel é descrito como aquele que satisfaz o anseio humano por um rei justo. Deus é dado à justiça, ele é apegado à justiça e tudo o que ele faz é fruto do seu caráter justo. Diferente dos reis humanos que buscavam seguir um padrão específico de justiça, o Deus Israel é o próprio padrão de justiça. O seu caráter é um caráter justo, é um caráter perfeitamente equânime, que pratica aquilo que é direito, que é correto e por isso os israelitas poderiam se apegar e esperar na justiça desse Deus. Salmo 97, versículo 1, também vai enfatizar a justiça divina. Diz assim o texto, o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Mais uma vez aqui, a ideia de Deus como rei, tendo no seu trono retidão e justiça como base. A ideia é que Deus exerce a justiça no seu governo, que aquilo que ele faz é direito e justo. Esse Deus que é transcendente, esse Deus que tem uma nuvem escura que o cerca, esse Deus que não pode ser contemplado, que não pode ser descrito, é o rei de toda a terra e quando ele age na história, ele age de forma justa, ele age de forma reta. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos destacar quando falamos de Deus como um juiz justo. Você tem uma relação muito forte nesses salmos, nesses trechos que nós lemos, entre o governo, o reinado de Deus e a prática da justiça. E Deus, então, sendo apresentado como aquele que vai ao encontro dos anseios humanos por um rei que pratica a justiça. Mas esse Deus que se preocupa com os mais fracos, esse Deus que pratica a justiça, ele é apresentado tanto no Salmo 10 quanto no Salmo 146 como aquele que se preocupa e cuida dos desfavorecidos das nações ou especificamente da sociedade de Israel. Veja, por exemplo, no Salmo 10, versículos 16 a 18, o texto diz assim, Mais uma vez, o Salmo começa dizendo que o Senhor é rei para todos sempre e esse rei que governa sobre tudo e sobre todos, e de maneira permanente, é um Deus que ouve a súplica do necessitado. É um rei que defende o órfão e oprimido. E no mundo antigo, você tinha uma tríade de necessitados, de marginalizados, que era o órfão, a viúva e o estrangeiro. E muitas vezes eles vão ser usados aqui para representar os mais fracos, aqueles que não têm poder, aqueles que precisam de que a justiça seja feita em favor deles na sociedade. E o Deus Israel, então, é descrito como aquele que defende o órfão e o oprimido e não permite que o homem que é pó, que se acha poderoso, que se acha cheio de força, oprima ou continue praticando a maldade quanto contra aqueles que são mais frágeis. Quer dizer, quem de fato tem poder perene, quem de fato tem poder absoluto é o Senhor e por ter esse poder absoluto, ele pode colocar um freio na maldade humana e dizer para aquele homem que tem poder basta, chega, a minha justiça será feita, será demonstrada e você não vai continuar praticando a sua maldade e a sua impiedade. O Salmo 146 é muito interessante porque ele traz um pouco daquela relação que nós mencionamos nas duas videoaulas atrás e também na videoaula passada, dessa ligação entre Deus como Criador e como Rei. É porque ele criou todas as coisas que ele tem direito a governar sobre tudo. E veja como o Salmo que, nesse trecho, começa falando que Deus é Criador e termina dizendo que Ele é Rei, veja o que está no meio, veja esse cuidado com o necessitado, esse cuidado com o desfavorecido que é uma ênfase desse trecho do Salmo 146, de 5 até o 10. Veja. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja, Ele é o Criador de todas as coisas e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os cativos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Observe como Deus é descrito aqui, realizando coisas em favor, em defesa daqueles que são mais fracos e que não têm condições de se defender. E fazendo com que a retidão impere na vida daqueles que Ele governa. Então, Deus é o Deus que defende a causa do oprimido, que alimenta o pobre, que liberta aquele cativo, provavelmente por dívida ou cativo porque foi levado para um povo estrangeiro. O Senhor é aquele que ajuda o cego, dando vista. O Senhor é aquele que levanta o abatido. Em resumo, o Senhor ama os justos. E aí você tem, então, a tríade que eu já mencionei. O Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, os símbolos da fragilidade, da marginalidade na sociedade da época, mas frustra o propósito dos ímpios. Então, por um lado, você tem Deus fazendo uma série de ações que protegem os mais fracos, e o texto sintetizando que o Senhor ama os justos, e, do outro lado, reforçando agora com a tríade do órfão, da viúva e do estrangeiro, dizendo que Deus frustra o propósito dos ímpios. Então, de maneira positiva, Deus é aquele Deus que demonstra amor e cuidado para com aqueles que são justos, que praticam a retidão, e, ao mesmo tempo, Deus é um Deus que coloca um fim, que frustra o plano daqueles que são ímpios, que são malvados. E o texto que começou falando de Deus como criador de toda a terra, termina dizendo que Deus é rei. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Perceba como o reinado de Deus aqui é, mais uma vez, enfatizado como o reinado perene. A gente viu isso lá no Salmo 97, no slide anterior. A ideia é que só Deus tem poder absoluto, só Deus tem poder constante. Reis humanos vão e vêm. Reis humanos são estabelecidos no seu trono e são tirados do seu trono. Mas ninguém pode tirar de Deus o seu poder. E esse Deus, que tem todo o poder, que tem todo o reino e domínio à sua disposição, que controla todas as coisas, é um Deus que cuida daqueles que são mais fracos. É o Deus que se preocupa com aqueles que são abatidos e defende e os protege. Você vai se lembrar daquela situação de uma sábia que é enviada por Joabe para, com a sua situação, com a sua história, tentar convencer Davi a trazer Absalão de volta para casa. E essa sábia, então, essa sábia, ela se descreve como uma mulher fraca, frágil, que está sendo perseguida pela sua família, que quer tirar a vida do seu último filho. E a ideia é que o rei precisa cuidar dessa mulher, precisa proteger essa mulher. Não pode permitir que a família elimine o nome do seu marido da face da terra. Então, esse cuidado muito presente, que é demonstrado, por exemplo, na própria expressão em que Davi cuida de Mephibosete, que era um homem aleijado, limitado nas suas condições de trabalho, ele coloca esse homem, então, no seu palácio e cuida de Mephibosete como expressão de amor leal a Jônatas, o seu amigo, é um exemplo desse cuidado do rei com os desfavorecidos, com aqueles que são mais fracos. E Yavé, o Deus Israel, é descrito dessa forma no livro de Salmos, como nós lemos, como nós observamos. Muitas vezes, os salmistas se deparavam com situações em que a justiça de Deus parecia tardar, ou a justiça de Deus parecia não se tornar concreta. Os ímpios prosperavam, eles se tornavam cada vez mais bem alimentados, os seus filhos estavam bem, e parece que nada atingia a tenda dos ímpios, nada afetava os ímpios na sua maldade, eles continuavam prosperar e florescer dentro da sociedade. Diante dessa situação de aparente incongruência entre a justiça de Deus e a impiedade constante e solta dos ímpios, os salmos, então, apresentam para nós que Deus fará justiça, Deus executará o seu juízo no tempo certo e no futuro. Se hoje os salmistas não conseguiam ver a manifestação plena da justiça de Deus, isso não significava que Deus não era justo, mas que no momento futuro, no tempo certo, Deus viria para executar o seu juízo sobre toda a terra. Veja o salmo 96, versículos de 10 a 13, e essa expectativa, então, futura de que Deus exerça o seu juízo e a sua justiça no momento certo. Digam entre as nações, o Senhor reina, ele já é rei, por isso firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que neles existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Você não está vendo a justiça de Deus hoje? Saiba que Deus vem, ele vem para julgar a terra com justiça e os povos com a sua fidelidade. Veja como a manifestação futura da justiça de Deus também promove o bem à criação. A criação se beneficia do justo governo de Deus. Nós podemos nos lembrar de reis antigos que exploravam a criação, que em vez de cuidar da criação como mordomos fiéis do Criador, acabavam explorando e destruindo. Nós temos o caso lá de Isaías 14, que quando o rei Nabucodonosor, na verdade o rei futuro da Babilônia que cairia, que morreria, e isso é anunciado ali em Isaías 14, uma profecia a respeito do rei de Babilônia, quando ele caísse, as árvores do Líbano bateriam palmas, ficariam felizes, porque ele não mais as destruiria. Então é muito interessante como o governo justo de Deus, aqui nesse texto também, repercute na criação. Então o mar e tudo que nele existe ressoa com o seu forte som, com a sua expressão, essa justiça de Deus. Você tem os campos e tudo que neles há se regozijando, você tem as árvores da floresta cantando de alegria. Então a justiça de Deus, que é trazida sobre a humanidade, ela também toca, ela também alcança a criação como um todo. Então lembre-se disso, Deus é um rei justo, que cuida daqueles que são desfavorecidos dentro da sociedade, porque isso era esperado do rei ideal, e só Deus cumpre isso de maneira perfeita. Nenhum outro rei humano consegue fazer isso. E se você ainda não ver essa justiça sendo demonstrada hoje, é porque um dia ela virá, um dia Deus a trará, quando ele vier à terra para julgar o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Esse Deus, então, que é um juiz justo, ele manifesta a sua justiça sobre Israel de duas formas distintas. Então, nós podemos perceber a justiça de Deus tanto julgando a própria nação, disciplinando o seu povo, quanto salvando a nação em situações de desespero, em situações de aperto. Por exemplo, o Salmo 106, versículos 3 a 17, vai mostrar que a justiça de Deus se manifesta como juízo sobre Israel por causa do seu pecado e da sua rebelião. O texto diz, Então, veja, Deus é um juiz justo, e se ele é um juiz justo, eu preciso temer, rebelar-me contra ele, porque se eu me coloco contra esse Deus, o juízo dele certamente virá sobre mim. E é o que acontece com a geração do deserto. O salmista está relembrando aqui do povo se queixando da comida, e Deus suprindo a comida que eles tanto queriam, mandando as codornizes e dando a carne que eles ansiavam, especialmente no livro de Números, mas, ao mesmo tempo, enviando uma praga que mata vários israelitas, milhares de israelitas por causa da sua gula, por causa da sua murmuração, da sua falta de confiança em Deus. Então, o juízo justo de Deus se manifesta em disciplina contra Israel, como acontece também com o Corá, Datã e Abirão, que perdem as suas vidas por questionarem a liderança que Deus havia estabelecido. Mas a justiça de Deus também se manifesta na salvação, na libertação da nação ou de indivíduos. A gente tem um caso específico aqui no Salmo 129, você tem projetado, nos versículos de 2 a 4, em que a justiça de Deus se manifesta na salvação, na libertação de um indivíduo específico, ou provavelmente que passou pelo cativeiro. Veja o que o texto diz. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Se a justiça de Deus, por um lado, se manifesta em juízo sobre a nação por causa do seu pecado, ela também se manifesta em salvação para aqueles indivíduos que nele confiam. E nesse texto aqui fica muito clara a expressão O Senhor é justo e Ele me libertou das algemas que me oprimiam. Ele me libertou das algemas dos ímpios. Então, a justiça de Deus também se manifesta em salvação daqueles que nele esperam. Se você teme o Senhor e espera nele, você pode esperar que a justiça de Deus se manifeste em salvação e em libertação das mãos daqueles que o oprimem. Mais um ponto que nós podemos destacar sobre a justiça de Deus, e eu quero trazer algumas reflexões práticas para nós hoje, é que o juízo de Deus contra o ímpio, no tempo certo, demonstraria diante de toda a terra a sua glória e a sua justiça. As nações veriam que Deus de fato é justo e que Ele age na história, que Deus não é apenas uma ideia criada pelos israelitas, que Deus não é apenas um ser distante, que Deus não é um ser mitológico, Ele é um ser real, Ele é um ser que age na história, age com justiça, de modo que as nações reconheçam que existe um Deus que faz justiça na terra. Veja o que diz o Salmo 79, versículos 9 e 13, e essa ênfase na glória de Deus ao manifestar a sua justiça contra os ímpios. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Porque as nações haverão de dizer onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Então Deus mostraria as nações a sua justiça, vindicando o sangue dos seus servos, que havia sido derramado. E o salmista continua, Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui sete vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. O desejo do salmista é que as nações vejam a justiça de Deus. Vejam que o Deus de Israel existe e que ele administra o seu juízo. E ele, de fato, está ativo na história. Ele retribui sete vezes mais àqueles que insultam a nação. Ele é um Deus que cuida dos prisioneiros, que ouve os gemidos daqueles que são cativos. De tal modo que as nações reconhecem a presença desse Deus na história e que Israel louva o nome do Senhor de geração em geração. Então, a justiça desse rei que é juiz, demonstra a sua glória, a sua grandeza. Demonstra a sua realidade na história. E se essa justiça ainda não está sendo manifesta de modo claro para os nossos olhos, é porque ela ainda será concretizada no futuro. Isso traz diversas implicações e aplicações para as nossas vidas hoje. Talvez você esteja passando por um momento de pressão, de oposição. Pessoas estão fazendo acusações injustas contra você. E o ímpio parece estar se dando bem. Enquanto você sofre nas mãos daqueles que te acusam de um modo desleal, de um modo maldoso, de um modo que te prejudicam gratuitamente, você pode se lembrar que Deus, no momento certo, há de fazer justiça. Deus, no momento certo, há de julgar essa maldade que está sendo praticada contra você. E você pode entregar isso nas mãos de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor virá para fazer justiça na terra. O Senhor vai julgar os povos com a tua fidelidade, com a tua equidade. Eu não preciso tomar justiça nas minhas mãos e querer fazê-la, ou praticá-la da minha forma e, consequentemente, também agir como o ímpio vem agindo contra mim. É um pouco do que Tiago fala, lá em Tiago 1, 19 a 21, quando ele fala que o homem deve ser tardio para irar-se, tardio para falar e pronto para ouvir, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, motivados por uma ira vingativa, mas nós precisamos lembrar que o Senhor da história não somos nós, e sim o Deus que nos criou e que nos redimiu em Jesus. Então, quando você se deparar com situações difíceis e de injustiça, quando os ímpios parecem prosperar, lembre-se, Deus há de fazer justiça no tempo certo. O fato de Deus também ser justo é um motivo que deve nos levar a glorificá-lo, a exaltá-lo. Nós podemos esperar nele, nós podemos aguardar por esse Deus, como nós veremos na videoaula a seguir. Nós, se reconhecemos que Deus é justo, nós devemos louvá-lo por isso. Nós podemos clamar para que ele manifeste a sua justiça na história, a fim de que as nações reconheçam que ele está presente, e de que esse mundo não foi abandonado, mas o Criador continua preocupado e interessado com os assuntos humanos. Quando nós olhamos para a história e vemos, por exemplo, Deus colocando fim à impiedade de homens como Hitler, à impiedade de homens como líderes comunistas do passado, que oprimiram o povo da União Soviética, nós vemos Deus dando um basta na maldade desses ímpios, lembrando que esses homens poderosos não passam de pó e eles têm o seu fim. Talvez em alguns momentos você vai ser tentado a questionar a justiça de Deus, a perguntar se Deus é justo. Poxa, se Deus está permitindo isso acontecer comigo, será que ele de fato é justo? Será que de fato ele é reto em tudo o que faz? Será que ele não comete erros? E talvez a nossa tentação seja, em alguma medida, chegar perto daquilo que Jó profere em alguns momentos do seu diálogo com os amigos. Ele questiona a justiça de Deus em alguns momentos, e depois ele reconhece que ele fala coisas que estavam além do seu alcance, que ele não tem como conhecer os planos e os propósitos de Deus. Nesses momentos, lembre-se daquilo que a Bíblia afirma sobre Deus. Não pense sobre Deus de acordo com as suas impressões. Não pense sobre Deus de acordo com a situação que você está passando. Permita que as Escrituras modelem aquilo que você pensa, aquilo que você crê sobre o seu Deus. Não são os homens e nem as circunstâncias que determinam quem é o nosso Deus, mas aquilo que a palavra do Senhor diz para nós. E se esse é um Deus justo, nós podemos esperar nele. Se esse é um Deus justo, nós podemos clamar pela justiça dele. Se esse é um Deus justo, nós podemos nos alegrar quando vemos essa justiça sendo manifesta. Se esse é um Deus justo, nós podemos esperar que um dia ele vem, vem para julgar a terra com justiça e os povos com a sua fidelidade. Se esse é um Deus justo, nós podemos esperar que um dia ele vem, vem para julgar a terra com justiça e os povos 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 com justiça. Se esse é um Deus justo, nós podemos esperar a terra com justiça e os povos com justiça e os povos com justiça.